As Flores que Há no Campo É a flor do rosmarinho Que entra em casa sagrada É a flor do rosmarinho Que entra em casa sagrada As rosas que há no jardim Cada qual tem sua sorte As rosas que há no jardim Cada qual tem sua sorte Umas enfeitam a vida Outras enfeitam a morte Umas enfeitam a vida Outras enfeitam a morte Uma flor que abriu em maio Se vem e abriu em fechou Um amor que eu tanto amava E a voce que me deixou E a voce que me deixou Abram-se as portas que eu saio Se vem e abriu em fechou O mar de flor que abriu em maio Onde queres amarelos Vereou roxos e alegrim Onde queres amarelos Vereou roxos e alegrim Lindo os campos de papoila Além das vezes o jardim Lindo os campos de papoila Além das vezes o jardim Uma flor que abriu em maio Se vem e abriu bem fechou O amor que eu tanto amava E a voce que me deixou E a voce que me deixou Abram-se as portas que eu saio Se vem e abriu bem fechou O mar de flor que abriu em maio E a voces que me deixou ilo